Música 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 Oi, Johana Oi Era com você mesmo que eu gostaria de falar A gente pode começar? Pode Que nota é essa? 5 É, um 5 Eu não posso tirar 5, minha mãe vai me matar É, talvez se tivesse estudado mais Não tinha tirado uma nota tão ruim, né? Mas estava muito difícil Sabia que tirar uma nota assim É como tu tá rindo do meu trabalho, da minha profissão? Não, professora, não diga isso Eu estudei, mas eu não sei o que que aconteceu Tirar 5 A senhora não fez algo de errado? Não, acho que não Acho que o problema foi você mesmo Estuda mais, quem sabe da próxima Ai, ai Esses alunos de hoje em dia A única preocupação que tem É estudar Eu me formei na UFRJ Pro garoto chegar e falar que o problema é em mim Dá licença, eu não ligo nem um pouco Porque ela tá sentindo se tá difícil ou não Tem que estudar Se fosse na minha época Eu tava estudando, né, gente? Palhaçada, eu hein? Mãe Que é, menina? Que é? Eu tenho que conversar com você Ah, menina, eu não tenho tempo não Eu tenho que trabalhar Olha isso, mãe Ah, menina, eu tenho que trabalhar Tchau Eu preciso da sua ajuda Eu não aguento mais essa menina Esse inútil Desde que eu separei meu marido Ela tá terrível Vai ver ela, bicho Que ela acabou O que que ela tá fazendo aqui? A gente não fala a língua dela Tupi Guarani Aquela índia O que que ela pensa que tá fazendo aqui? Parece uma batalha O que essa índia pensa que ela tá fazendo aqui? Só que eu quero ver Meu Deus Olha essas pernas dela Ai, meu Deus É que ela é que é toda vez O que que você tá fazendo aqui, meu amor? Gente, olha o cabelo dela, meu amor Só mais ou menos E eu, meu amor? E o que que você tá fazendo aqui? Para Que para, gente Volta, vai pro teu lugar Pra tua aldeia, amor Sai daqui Nossa, amor Amiga Olha, amiga Não, amiga Não, amiga Não, amiga Aconteceu tanta coisa Depois que você viajou Você faz tanta falta O que que aconteceu? Eu tirei nota baixa no colégio O professor disse que eu era inútil Fui falar com minha mãe Ela disse que não tava nem aí pra mim E o Henrique? O Henrique? Ele nunca mais comecei com ele Depois que você viajou Ele parou de mandar mensagem Tá muito estranho comigo Ainda eu fui espancada no colégio Tá tudo tão difícil pra mim Não aguento mais essa vida O problema que tá bem difícil mesmo Vou ter que ir agora, amiga Mas depois a gente conversa mais Tá bom? Amém Ainda bem que eu tô afirmada Que só o Henrique pra mim Mesmo ele tá num dado comigo Eu vou tentar Meu Deus O Henrique e a Lia Como eles podem fazer isso comigo? Não é possível Eu sou um dos porquês 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 Legenda Adriana Zanotto